Olá pessoal e bem-vindos a mais um jogo da série FIFA 16 Temporadas Online. Hoje o nosso adversário estará jogando com o Barcelona, então teremos a partida entre Real Madrid e Barcelona. Espero que vocês gostem e se inscrevam no nosso canal para receber informações de novos vídeos. E não se esqueçam de deixar o seu gostei depois de assistir ao jogo. Então, vamos ao jogo! O momento é de buscar resultados, Caio Ribeiro. A janela da Copa começa logo, logo e todo mundo quer chegar a uma divisão melhor bem rápido. É isso aí, Tiagão. Uma divisão melhor significa uma Copa com muito mais prestígio. E já é falta! Rapaz, o jogo começou pegado. Vocês já devem ter percebido na televisão HD de vocês, mas está caindo o mundo. Chove muito. Ficou cercado, acabou saindo com a bola. Cristiano Ronaldo Benzema Bale O ataque está tendo muito espaço para jogar. Aí tudo fica mais fácil. Piquet Vai fazer um arremesso ali na frente. Messi Olha a bola na área. Não dava para encaixar e foi de soco o goleiro. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Suárez Olha o gol! 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 A defesa se complica. O gol saiu logo na primeira finalização do adversário. E o Barcelona agora está na frente no placar. Cruz Soares Soares Chega bem o Real Madrid para recuperar a bola. Iniesta Messi Saiu a bola. É lateral para o Barça. E aí está o replay no seu televisor 99 polegadas. Que golaço! Vale o replay várias vezes. Falando sobre o Pepe. E a torcida está pegando no pé dele, Caio. Essa é a hora de ter a cabeça no lugar. Até para não sentir demais essa pressão. Marcação inteligente do Barcelona. A bola é deles. Rodrigues Pique Cristiano Ronaldo A bola vem por cima para o Bale. É falta. E vai levar muito perigo. Vem a batida. Passou tirando tinta da trave, Caio. Que perigo. Falta dali é quase pênalti para ele, Thiago. Já tinha gente comemorando no banco. Por de Alba. Saiu a bola. É lateral para o Barça. Neymar Boa chance para cruzar. Iniesta. O goleiro defendeu. Bateu. Bateu de cabeça e guardou. Gol. O goleiro se desespera. Teve gol do Barcelona e eu quero ver o replay. Esse tipo de gol no rebote do goleiro sai muito mais do que devia, viu, Thiago? A defesa sempre costuma ter dificuldade para reagir. O atacante é sempre mais rápido. Bale. Benzema. O árbitro deu o escanteio. Bale. Soares. Saiu a bola. É tiro de meta. Você queria ver o gol de novo, Caio Ribeiro? Então tá aí. Acho que todo mundo queria rever esse gol, né, Thiagão? Bola na rede nunca é demais. Bola na rede nunca é demais. Bem na roubada de bola. E a bola sobrou fácil para o goleiro. Tá sobrando o ombro para todo lado. Dani Alves. Messi. Cristiano Ronaldo. Modric. Mascherano. Neymar. Faltou capricho, perderam a bola. Iniesta. A arrancada é boa e é perigosa. Messi. Bale. 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 Cristiano Ronaldo. Olha o cruzamento. Benzema. A zaga faz o corte. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Olha o replay da defesaça pintando na tela para vocês. Muita impulsão, muito tempo de reação perfeita. Tem falta marcada ali contra o Real Madrid. Todo mundo respira aliviado. Ele afastou o perigo. Que perigo. E ele pegou mal na bola, hein? Foi por causa do gramado molhado, Caio? Olha, Tiagão, a água atrapalhou um pouco. Mas mesmo assim, ele podia ter finalizado melhor do que isso. Sérgio Busquets. Messi. Acabou o primeiro tempo. 2 a 0. O primeiro tempo. O segundo tempo. Substituição dupla, o técnico mexe no time para valer. Vamos para mais 45 minutos. É uma vantagem importante, Thiago, mas o time não pode se acomodar com ela. Sérgio Busquets. Rakitic. Iniesta. Benzema. Messi. Isco. Sérgio Ramos. Carvajal. Marcelo. Olha que show essa bola enfiada para o Cristiano Ronaldo. Marcação inteligente do Barcelona, a bola é deles. Modric. Bola enfiada por cima, para o Neymar. Usa o corpo para evitar o desarme. Rakitic. Carvajal. Isco. Carvajal. Cristiano Ronaldo. 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 Reio. Bola para fora, mas valeu o esforço. Ele se esticou o máximo que deu, Thiago, mas não pegou em cheio na bola, não. Gordialba. Gordialba. Iniesta. Carvajal. Isco. Marcelo. Marcelo. Sérgio Ramos. Bola perdida pela linha lateral. Arremesso para o Real Madrid. E ele foi lá e rapidinho bateu o lateral. Está certo, não tem tempo para perder. Carvajal. Ele se livrou da bola, apresentaço para o adversário. Uma ponte monumental do goleiro para defender. Benzema. Ah, ele quis resolver tudo sozinho e mandou longe do gol. Assim vai ser difícil reagir, hein? A defesa está completamente desarrumada. Suárez. Saiu a bola, é lateral para o Barça. Rakitic. Bom corte ali no meio. Falta cometida pelo Barça. Modric. Deixou o marcador falando sozinho. Tem espaço para o cruzamento. Sem falta, o jogo segue. Bola perdida pela linha lateral. Arremesso para o Real Madrid. Lateral cobrado com pressa. Para tentar pegar o adversário desprevenido. E agora? Aber gil to a cor Thunder. A cor. A cor. E agora? Superс. T animals. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.